Bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton tem acompanhado o W15, diz que 2024 será uma temporada competitiva e novos acordos são um bom presságio para Mercedes na Fórmula 1. Lewis Hamilton está ansioso para desafiar Max Verstappen e conquistar o oitavo título, e acredita que os engenheiros da Mercedes podem construir um carro competitivo na Fórmula 1 2024. Hamilton está gostando do que vem acompanhando nos números do túnel de vento, pois viu o Mercedes W15 sendo analisado no túnel de vento. Hamilton mencionou que gosta de ver o carro em seu estágio de evolução e em qualquer direção que ele esteja tomando, e espera ver sua equipe em uma posição muito mais competitiva este ano. Já os novos acordos de fornecimento de motores são um bom presságio para o futuro da Mercedes na Fórmula 1. O fato de a McLaren e a Williams continuarem a usar motores Mercedes, sob os novos regulamentos de unidades de potência de 2026, pelo menos até 2030, mostra que há grande confiança na capacidade do fabricante de retornar ao topo da Fórmula 1. Williams, McLaren e Mercedes anunciaram recentemente que continuarão com suas unidades de potência, e parceria técnica até a nova era regulamentar de 2026, pelo menos até 2030. Isso mostra que eles têm grande confiança no fabricante, mesmo na era dos novos regulamentos da Fórmula 1. A única equipe cliente que optou por não assinar é a Aston Martin, mas apenas porque negociou um acordo de trabalho com a Honda a partir de 2026. A Mercedes tem sido uma parceira brilhante e confiável da equipe McLaren de Fórmula 1. A extensão significa a confiança que os nossos acionistas e a equipe em geral têm nos seus motores, disse Isaac Brown da McLaren. Temos desfrutado de uma parceria de longo prazo com a Mercedes, e estamos entusiasmados em estender esta colaboração para a próxima era da Fórmula 1, concluiu James Vowles da Williams. Tem sido uma pedra angular da nossa estratégia no automobilismo, trabalhar com equipes fortes como clientes. Isso tem muitas vantagens, proporciona uma referência competitiva clara, acelera nosso aprendizado técnico, e fortalece o caso geral de negócios da Fórmula 1 para Mercedes, finalizou Toto Wolff. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.